Fico sonhando com ela Seu jeito elegante me deixa naquela Não dá mais pra suportar Estou louco pra fazer amor com ela Estou sofrendo por ela Ela não liga pra mim Estou apaixonado, sonhando acordado Amarrado nela Meu coração bate forte Não vejo outro com ela Quero matar meus desejos Beijar o seu beijo Estou louco por ela Fico sonhando com ela Fico pensando nela Não tem opção Estou fundindo a minha cuca Ela só machuca O meu coração Com seu corpo deslumbrante Seu jeito elegante me deixa naquela Não dá mais pra suportar Estou louco pra fazer amor com ela Estou sofrendo por ela Ela não liga pra mim Estou apaixonado, sonhando acordado Amarrado nela Amarrado nela Estou amarrado nela Estou amarrado nela Meu coração bate forte Não vejo Não vejo outro com ela Não vejo outro com ela Quero matar meus desejos Beijar o seu beijo Estou louco por ela Quero matar meus desejos Beijar o seu beijo Estou louco por ela